E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, a gente vai falar de conforto térmico agora. E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar-Condicionado, uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar-condicionado, Willis Carrier. E a Midea, que é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos, duas gigantes unidas pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para sua residência, indústria ou comércio. Linha completa de condicionadores de ar com capacidade, que vão de 9 mil a 80 mil BTUs em vários modelos à sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea para você. A Air Fryer Midea, que frita alimentos sem uma gota de óleo, a única no mercado com capacidade para 4 litros, nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque tem a exclusiva bandeja de material antiaderente, além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Adega climatizada, disponíveis nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Freezer disponível nos tamanhos 202, 295, 415 litros e frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros. Todos eles cabem em qualquer ambiente. Não todos de uma vez só, né? Uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado e prata espelhado em vários tamanhos, 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa também de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e designer diferenciado. E o grande lançamento de 2019, a Lava e Seca Midea Store Wash Inverter, tambor 4D, disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos e nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixa suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br. A solução completa e moderna você encontra aqui na Totaline. Todas as opções para você. Todas as opções para você são 12 horas e 4 minutos. Chegou a opção da Ed. E nós estamos em clima de Natal e, óbvio, o Ed fez o que para a gente? Brigadeiro! Brigadeiro, massa! Eu falei clima de Natal, Ed, tu nem me corrigiu. Ah, de Páscoa! É clima de Páscoa, Ed! Eu não, então o que? Eu não vou ver, eu não vou usar nada. Mas serve para Natal o brigadeiro também, óbvio. Como é que a gente faz esse brigadeiro? Não é fit, ele é livre de leite condensado, ele não tem leite condensado. É, não tem leite condensado. Porque a Ed não usa nada de origem animal e, portanto, não usa leite condensado. Bom dia a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Olha, eu estou trazendo aqui para vocês esse brigadeiro que, para quem não come lactose, viu, Márcia? Pode estar comendo. E quem quer comer uma comidinha mais saudável, vive de nada de origem animal, é aqui com a gente. É de sabor natural. Paca contigo, paca. Isso. Então nós vamos aqui aprender a fazer esse brigadeiro, que é super fácil, né? Como todas as receitas. Nós vamos aqui precisar de leite de coco. Aqui, nosso amiguinho, leite de coco, que eu vou colocar aqui na panela. Só que, como eu já estou esquentando a panela, Márcia, eu vou colocar o amido de milho dentro do leite de coco, para poder não empilotar, sabe? Para dissolver. Aham. Então aqui, amido, duas colheres de amido aqui que eu vou colocar. Você sempre tem que dissolver o amido de milho em alguma coisa fria. Isso. Como a Ed não usa leite, você dissolveria em leite se você fizer a sua receita com leite. Mas a Ed não usa, então ela usa o leite de coco, ela vai dissolver primeiro no leite de coco. Vou dissolver aqui no leite de coco, porque a nossa panela já está quente, né? Então... E o amido é para poder encorpar e dar aquela... Aquela costura de brigadeiro, né, Ed? Isso mesmo. Márcia, já estou aqui colocando, tá? O meu leite, o amido, tá bom? E também eu vou precisar de água, porque eu estou usando leite de soja em pó, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de água, que tá... Vou colocar aqui um pouquinho de água. Vou colocar o meu leite... De coco. De coco. Tá? Vou colocar aqui o leite de coco. Dá pra cá que eu sou assistente, já falei. Adoro leite de coco, a gente adora. Eu desligo aqui, amigo, olha. Meus amigos já tentaram... Desligou aqui. Tem que ligar, senão não vai funcionar. Isso, eles vão já conseguir. E aí nós vamos colocar o cacau em pó, tá? Tem que ser rápido, senão o negócio não te sobe aqui. Cacau em pó aqui. Ligou, Ed? Ligou. Pronto. Graças a Deus, meu Deus. Isso. Vamos colocar aqui o cacau em pó. Aí vai ser a quantia que você quiser por conta da cor, né? Esse aqui é bem pretinho. O Rainha tá ali só rindo de mim, do meu desespero. Pra o quadro não ir pra trás, não desandar, meu Deus, a receita. Vamos colocar aqui também o leite em pó de soja. Esse é o leite que vai no sorbet de amendoim, não é? Isso, esse mesmo, massa. Ah, dogo. Vai querer mais cacau, Ed? Eu não preciso. Vou colocar mais cacau, porque tá vendo como tá precisando aqui? Tá muito clarinho, né? Aí a gente coloca mais um pouquinho de cacau, que é pra ficar bem... Nossa receitinha é bem, mesmo, pretinho. Bem carinha de brigadeiro. Brigadeiro feio. Por mim não tem problema, pode colocar... Não é feio, que esse brigadeiro é de verdade. Esse brigadeiro é um brigadeiro verídico, original, feito pela Ed. Ed não faz coisa falsa. Nem brigadeiro, só que ele não tem nada de origem animal, muito saudável. Muito, muito saudável. Com açúcar demerara, que também aceita açúcar de xilitol. A adoção de xilitol aceita, Ed? Pode, pode colocar açúcar de xilitol, pode colocar melado de cana. Tá ligado aí, Ed, esse negócio? Tá, tá ligado. Vai já começar a ferver aqui. Chicão, se não ligar é contigo, hein, Chicão? Chicão, eu sou cinegrafista, eu não sou eletricista. Chicão, não me responda assim. E aí, gente, nós vamos colocar aqui o açúcar. Tá, massa? Que é o demerara. Então eu tô utilizando o demerara, mas em casa você pode utilizar o que você tiver. Eu usaria o xilitol, que inclusive é onde eu compro na Ed, sabor natural, porque lá na frente tem um empório. Isso mesmo. Toda vez que eu preciso de algum ingrediente, eu vou lá na Ed. Por exemplo, eu tomo café com aveia, passas. Ontem eu fui lá, comprei lâminas de amêndoas, comprei passas pra renovar meu estoque. Semente de girassol. Tudo isso tem lá na Ed, sabor natural. Inclusive, o meu xilitol, que é o que eu ponho um pouquinho no meu café pra adoçar quando eu tô com vontade. Porque quando não, eu tomo amargo mesmo, que é mais gostoso. E aí, Márcia, eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Só pra dar o gosto. Porque sempre no doce, é bom a gente colocar uma pitadinha de sal. E aí, é deixar mesmo aqui encorpar, tá? Pra poder a gente, pra ficar, ferver bem. E aí, quando você ver que tá saindo da panela, é tipo o brigadeiro convencional. Quando estiver descolando do fundo, né? Descolando aqui do fundo, aí você pode, então, tá desligando a panela e enrolar o brigadeiro. Aqui é só o tempo mesmo de levantar a fervura e cozinhar, né? Isso mesmo. Nós temos alguns prontos aqui. Vamos, então, ver se eles prontos. Enquanto ela tá cozinhando aí. Lembrando que você que tá aí do outro lado pode participar com o nosso agora premiado. Pra ganhar dois vale-almoço lá do Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Que aí fica lá na Avenida Maripiranga, em Adrianópolis. E encontra também o Empório. O Empório. Lá nós temos todos os produtos naturais. Temos também até sorvete, né? Márcia, agora. Sem nada de origem animal. Então, se você não utiliza lactose, tem alguma restrição, pode ir lá que a gente tem os produtos especialmente pra você. Você é delícia. A comida nem parece que é vegetariana. É uma comida maravilhosa. Saladas de primeira. Faz uns negócios dos rocambole de banana lá. Uma coisa assim que é um pecado, Senhor do céu. Vamos pra nossa ligação de hoje. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural. Lugar de alimentação saudável. Não entendi esse carro, mas vamos lá. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Desligou de novo? Desligou. Desligou, Chico. Meu Deus. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Vamos lá então. Alô? Alô? Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou! Isso, ganhou! Muito bem! Eu posso experimentar, Meire? O que a gente vai chamar em seguida? Não vai nada pra vocês, não. Olha, o Emerson tá aqui trazendo um recado pra você enquanto eu como aqui o brigadeiro e a ganhadora do Agora Premiado, que eu nem conversei, porque eu tô de olho gordo no brigadeiro, gente. Ela tá aí ainda, não? Já tá na produção? Meu Deus, que coisa assim, educação, gente. Vai, Emerson! Isso mesmo, Márcia. Eu tenho um recadinho muito bacana pra você, nosso telespectador. Você tá pronto pra dar uma virada na sua TV? A TV é pra mudar a maneira de assistir TV mesmo. Não, vai já tá. Vai ter filmes, esportes, desenhos, séries, quando e pelo tempo que você quiser. Eu tô falando, minha gente, do Sky pré-pago, a TV que você recarrega. Assim, você compra o equipamento e ele é seu pra sempre. Depois, é só instalar e recarregar com os pacotes da programação Sky, que mais combina com a sua família. Tudo isso sem mensalidade. Isso mesmo, tem pacotes até com dois anos de programação HD e mais de 100 canais, incluindo os canais abertos digitais. É muita diversão com qualidade, som e imagem. Tudo com recargas a partir de R$ 18,90. Isso mesmo, R$ 18,90. Tem como ser melhor? Tem sim! Se você comprar agora mesmo o equipamento, ainda leva garantia estendida. A Sky pré-pago chegou pra mudar a sua vida. Liga agora mesmo. 992725434. 992725434. Compre o seu Sky pré-pago e recarregue. E viva muitas emoções! Márcia! Obrigada aí, Merson. Gente, o negócio tá pegando fogo ali. Mas não é o brigadeiro, não. É o pessoal querendo comer o brigadeiro. Deixem outro. Mostra ali. Até a Fono chegou aqui querendo comer brigadeiro, gente. Mas ela não tá no ar. Calma, Maria do Bairro. Correu Narita e correu Cheia, né? Tô só vendo vocês. Eu vou comer mais um, mas antes de eu chamar... Que tá uma delícia, por sinal. Antes de eu chamar... Antes de eu comer o outro, eu quero chamar o Feirão do Pescado. Que já começou em diferentes pontos da cidade. A Bárbara Mitoso tá acompanhando a movimentação do Feirão lá na zona centro-sul. Olha aí. É isso mesmo, Márcia. Aqui no CSU do Parque 10, onde teve a abertura oficial do Feirão do Pescado, a movimentação está intensa desde as primeiras horas da manhã. Várias pessoas já garantindo o peixinho de domingo. Não só de domingo, mas da Semana Santa. E não é só peixe que tem aqui, viu, Márcia? Aqui também tem tomate, pimenta cheirosa, cebola. Tem frutas pra acompanhar aí. Também o almoço e a Semana Santa. E, Márcia, aqui não tem só o peixe inteiro. Aqui também tem o serviço de retirada de espinha. Assim como também tem peixes processados em forma de picadinho. Tem peixes impostas em forma de filé. E olha só os preços, Márcia, estão até que acessíveis, viu? Olha só, o tambaqui está numa faixa entre 8,50 a 10 reais. A matrinchã está 11,90. O pirarucu, ele vai variar também aqui entre carcaça de 5,90. A ventrecha de 14,90. O misto de 17,90. O lombo de 20,90. Então, quem está querendo aí comprar o seu peixe, garantir o seu almoço de domingo de Páscoa, pode conferir o Feirão do Pescado. E o Feirão do Pescado, ele não acontece somente aqui no CSU do Parque 10. O Feirão também vai estar acontecendo simultaneamente lá na Cidade Nova, no Centro de Convivência Padre Pedro Vinola. E também no bairro Alvorada, na Alameda do Samba. E no estacionamento da sede do Sebrae, na unidade Aleixo. Então, é isso, Márcia. Eu volto com você aí no estúdio. Volta comigo que o negócio do cheiro de chocolate da Ed tá rodando aqui. Olha ali, mostra ali rapidinho. Ela não vai conseguir enrolar porque tem que esperar esfriar. Mas olha só. Corta, menino. Meu Deus, corta pra lá, menino. Pelo amor de Deus. Olha isso, gente. E olha aqui. Cadê o brigadeiro que tava aqui? Cadê o brigadeiro que tava aqui? Gato comeu. Gato comeu e ninguém viu. O gato fugiu. Eu vi quem foram esses gatos. Todos que comeram. Obrigada, viu, Ed. Olha só. Obrigada pra vocês, gente. Olha. Agora só esperar pra enrolar aqui. E você pode comer também de colher, né, Márcia? A gente vai comer de colher esse aí. A gente não vai enrolar, não. A gente vai comer de colher esse aí, viu? Delicioso, meu Deus. 12 horas e 15 minutos. Vamos lá falar sobre o estoque do tipo sanguíneo O positivo. O fator RH de 60% dos amazonenses ainda está crítico o estoque desse tipo sanguíneo lá no Emoan. E o Emoan tá solicitando as doações. A Patrícia de Paula foi conferir direitinho essa necessidade e traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Márcia. E boa tarde a todos os telespectadores do programa Agora. Estamos aqui no Emoan, que está fazendo uma convocação muito especial para os doadores que têm um tipo de sangue O positivo. Isso porque o estoque está numa situação muito crítica, viu, Márcia? Eu estou aqui com a enfermeira Janaína, que também tem esse pedido especial pra que as pessoas possam ouvir a Emoan, né, Janaína? Isso. Nós estamos precisando de todo tipo de sangue, né? Mas em especial o sangue O positivo, que é o sangue que a gente usa com mais frequência, né? A maioria da nossa população é O positivo, a maioria dos nossos receptores também são O positivo. E numa situação de urgência, quando a gente não sabe qual tipo de sangue que o paciente vai precisar, a gente faz uso do O negativo. E se a gente não tiver os outros tipos sanguíneos, o A, o B, o AB, eles podem ser substituídos pelo O positivo. Enfermeira, e para quem quer ser esse doador? O que que precisa? O que que essa pessoa precisa? Acima de 16 anos já pode ser doador com autorização dos pais. Então, de 16 a 18 anos com autorização dos pais. Acima de 18 anos, você não tendo viajado pro interior, estando com boa saúde, não tendo feito vacinação nos últimos 30 dias, não tendo tido malária, estando alimentado, bem alimentado, né? Você pode ser um doador de sangue. E tem também trazer um documento com foto, né? Exatamente, não pode esquecer de trazer, porque todo o processo de doação a gente checa a sua foto, da sua identidade, com o teu nome na doação. E para você que quer ser um doador, você pode vir direto ao Emoã, que fica na Constantino Nery. O horário é de 7 da manhã até 6 horas da noite. E você pode vir direto aqui na Constantino Nery, Chapada, ou também tem uma outra via que fica ao lado do Emoã, ali para quem vinha ali do lado do Sambódromo, tem uma outra entrada. E é muito importante que você esteja aqui, porque em momentos como quando acontece um acidente, por exemplo, o teu sangue pode salvar também uma vida, não é? Exatamente, a gente está muito preocupado, porque com a chegada desse feriado prolongado, né? Vai ter ponto facultativo em algumas unidades e a gente precisa muito do pessoal, que o pessoal venha aqui fazer essa doação de sangue, para a gente poder segurar esse feriado sem nenhuma intercorrência. Muito obrigada, então, está aí o pedido feito a todos vocês, volto aí com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Patrícia de Paula, muito obrigada, é muito importante a doação de sangue e salva vidas, como sempre, né? E olha só, vamos embora para a notícia policial, são 12h18, na noite desta terça-feira, três pessoas foram mortas a tiros em duas zonas diferentes da capital. E segundo a polícia, os crimes podem ter relação com o tráfico de drogas. A rua Danilo Corrêa, no Petrópolis, ficou manchada com o sangue de Ilson Leno de Alencar, que tinha 39 anos. Ele morreu no mesmo endereço em que morava com a família. Próximo ao corpo ficou a motocicleta do homem, que era ex-presidiário. Segundo informações de testemunhas, a vítima chegava em uma motocicleta aqui na rua, quando foi surpreendida por ocupantes de um carro preto. Um dos suspeitos chegou próximo da vítima e disparou pelo menos quatro vezes. O homem morreu aqui no local. Mas populares também deram uma outra versão para a morte do rapaz. Um garupa teria disparado contra o homem e fugido em seguida em um veículo que já o esperava nas proximidades. Moradores também relataram que este foi o segundo atentado que a vítima sofreu em menos de um mês. Ele já tinha antecedentes criminais, já tinha uma passagem, tinha sido preso uma vez pelos policiais aqui da terceira Cicom mesmo. No São Raimundo, Stanley Ribeiro Trigueiro, de 21 anos, foi executado com vários tiros dentro desta casa do Beco Cacimbas. Ele ainda tentou se esconder na residência ao perceber o assassino. A vítima teria sido morta por um conhecido traficante da área, segundo a polícia. Mais cedo, por volta de uma e meia da tarde, Gilderson Alberto de Souza Valgã, de apenas 22 anos, morreu depois de ser baleado na cabeça, no Santa Luzia, Zona Sul. Ele ainda chegou a ser levado até esta unidade hospitalar, onde não resistiu aos ferimentos. Os crimes são investigados pela polícia civil. Quantos crimes por causa do tráfico de drogas, né? Quantas vidas ceifadas por causa do tráfico de drogas, infelizmente. Criminosos armados entraram em uma drogaria no bairro do Educandos, assaltaram o local e fizeram os funcionários viverem horas de terror. E ainda justificaram aos funcionários que estavam roubando por necessidade, não por maldade. É essa mesma história, é, Vitor Roveia? É isso mesmo, nós estamos aqui no bairro Educandos para contar uma história que aconteceu na tarde desta terça-feira, por volta das duas horas da tarde. Dois elementos que estavam a pé entraram aqui nesta drogaria, que fica localizada na Avenida Leopoldo Pérez. É a avenida, a principal avenida aqui do bairro Educandos. E nós vamos fazer o trajeto que eles fizeram. Eles vieram desta rua aqui, ó, que o baixinho estava mostrando agora. Vieram caminhando tranquilamente e acabaram entrando aqui nesta drogaria. Um ficou de campana aqui na frente, olhando, para ver se ninguém ia perceber esse assalto. E o outro acabou entrando aqui na drogaria. Chegou aqui no caixa, ele pediu uma pomada para as mãos, para a coceira para as mãos. Do outro lado do balcão estavam dois funcionários que estavam apenas trabalhando, ganhando pão de cada dia. Foi aí que esses funcionários foram pesquisar no computador essa pomada para a mão. Foi nesse exato momento que esse criminoso deu a volta no balcão, puxou a pistola da cintura e anunciou o assalto. Foi aí que toda a ação começou. O criminoso que estava no caixa estava portando um revólver. O criminoso que estava de campana lá na frente estava com uma escopeta. Foi aí que a ação começou. Eles roubaram toda a renda que estava no caixa, roubaram pertences aqui da drogaria. E a todo momento eles falavam que eles estavam fazendo isso porque eles precisavam. Quando eles pegaram as fraldas ali no balcão, eles falaram que tinham filhos, que os filhos deles precisavam de fraldas. Quando eles pegaram desodorante e pegaram xampus, eles falaram que as mulheres deles precisavam também desses itens. Foi aí que o momento de terror começou. Nós conversamos com um dos funcionários que acabou passando por esse episódio, por esse terrível episódio. E ele vai explicar melhor para a gente o que aconteceu. Nós demos de todo o dinheiro que tinha em caixa, mas não satisfeitos. Eles queriam mais, mas eles estavam insistindo que queriam mais dinheiro. Pegaram os nossos celulares também, que estavam no balcão, o tablet da loja que estava no balcão. E ameaçaram levar nós lá para trás. E quem não sabe o que eles iam fazer com nós, né? Eles falaram que iam atirar se não entregássemos todo o dinheiro. Nós também conversamos com a gerente aqui da loja, que ela explica a questão da segurança, que o bairro Educandos está largado, que não tem mais segurança, que os policiais mal passam aqui na frente. Ouça aí o que ela falou. Dificilmente a gente vê a ronda aqui na área, entendeu? Até porque é começo, precisa ter uma frequência maior, entendeu? Então é isso. Mais uma vez, dois criminosos vindo aqui tirar o apaz de trabalhadores que estavam apenas tentando ganhar o pão de cada dia. Espero que os policiais aí identifiquem esses dois criminosos e que possam colocar eles atrás das grades. Porque, ó, ninguém merece passar por isso aqui no seu trabalho. Volto com vocês aí no estúdio. Não, e o Vitor ainda me trouxe a informação depois que eles saíram andando, como se tivessem feito compras, em vez de terem assaltado a drogaria, pegaram o ônibus e foram embora pra casa. Porque você imagina se todo mundo que precisasse de alguma coisa entrasse pra roubar, em vez de aprender a trabalhar, pra comprar. Então essa justificativa é óbvia que ninguém engole isso. Ah, meus filhos precisam de fraldas, minhas esposas precisam de desodorantes, xampus. Trabalhem pra poder dar alguma coisa pros seus filhos. Estudem, se esforcem pra poder dar alguma coisa pra suas esposas. E não cheguem lá roubando as coisas das pessoas, porque o dono da drogaria também teve que trabalhar muito pra poder fazer a drogaria. 12 horas e 24 minutos. Por exemplo, esse caso que eu vou trazer pra você agora. No início desse ano, três pessoas se envolveram num assalto a um mercadinho, foi em janeiro. Dois foram presos e a polícia agora tá pedindo ajuda pra identificar o terceiro que tá foragido. Quem traz os detalhes é a Luiz Rodrigues. É isso mesmo, um crime que aconteceu no dia 16 de janeiro, por volta de 7h30 da noite. No momento em que três criminosos, em uma ação, acabam levando quantia do dia, né? A renda do dia do mercadinho e conseguiram colocar medo em quem estava por ali por perto. Pra explicar mais sobre esse caso e também sobre as prisões que aconteceram, delegado Pablo Giovanni, titular aqui do 9º Distrito Integrado de Polícia. Doutor, três criminosos que conseguiram ali colocar o terror naquela região, naquela comunidade, durante aquele assalto. Exatamente. Esse assalto ocorreu no mês de janeiro. A vítima nos procurou aqui na delegacia. A nossa equipe em posse das imagens que a gente observa aí, primeiramente adentra o primeiro indivíduo, que até o presente momento nós temos a identificação como Daniel, vulgo rato. O segundo que adentra seria o Gleison, vulgo Sewey. O Gleison já é conhecido da nossa equipe de investigação, por ele já foi preso também por assalto, assalto à mão armada, em outra ocasião. E em terceiro, que seria o Pedro, a princípio, segundo o depoimento deles, ele estaria apenas para ficar pilotando o veículo e dando cobertura ali nas proximidades para verificar se viria alguma equipe da polícia, alguma situação que poderia colocar em risco eles que estavam ali praticando o assalto. Então, acaba que ele adentra as dependências, também ele abre a gaveta do caixa, né, para verificar se tem alguma quantia. Enfim, realizam esse assalto de forma rápida, adentram o veículo e fogem. Agora, o Daniel, que é o que está foragido, né, você tem informações de que ele já tinha passado por outras situações como essa no bairro do São José? Porque a gente pode perceber, delegado, é que a maioria das prisões que são feitas aqui no Distrito Integral de Polícia, são assaltos a mercadinhos, né, e sempre, a maioria das vezes, são as mesmas pessoas. O Daniel já tinha passagem pela polícia? O Daniel, nós ainda não temos maiores informações, informações que nós temos é que ele chama Daniel, o vulgo rato. E ele atua, ele seria traficante, ele atua ali no bairro Multirão, e, inclusive, nesse assalto, ele teria ficado com a quantia maior da renda obtida, em razão dele ser o proprietário da arma. Ele que já tem uma arma de fogo, para defender ali a sua suposta boca de fumo, que ele seria o dono. Então, é um camarada perigoso, né? E os outros dois, delegado, eles já têm passagem pela polícia também? Sim, todos os outros dois, tanto o Gleison como o Pedro, já têm passagens pela polícia, já respondem já também por assalto. E o fato que chamou a nossa atenção durante as investigações, é que o Pedro e o Gleison são vizinhos e moravam ali no bairro Jorge Teixeira. Ou seja, já tudo planejado. Obrigado, delegado. E olha só, gente, para você que identificar um desses três aí, você pode continuar denunciando para que eles possam passar mais tempo atrás das grades. E você que tem notícia do Daniel, por favor, procure aqui as dependências da delegacia do nono DIP para repassar maiores informações para que a polícia consiga aí, né, pôr as mãos neles para colocar atrás das grades. O delegado tem um telefone. Qual o telefone de contato para que a população possa fazer essas denúncias? Você que reconheceu o Daniel aí nas imagens, pode nos procurar aqui diretamente no nono distrito policial ou fale com o meu investigador. O investigador Sérgio, sua denúncia anônima no 994-50-9140. Então fica o recado para você que quiser e puder ajudar a polícia. Volto com você ao estúdio. É anônimo nesse telefone que o doutor Pablo deu e também no 181, que é o número que você liga para poder fazer denúncias e não precisar se identificar. Vamos rapidinho lá com o Emerson Santos em mais um Minuto Oferta daqui a pouco, não agora. Ele está onde? Ele está nas novas artesas, daqui a pouco a gente vai com o Emerson Santos para poder trazer os destaques dele de mais um Minuto Oferta. Lembra que sexta-feira tem o quê? Tem resultado de Amigo Doce aqui no nosso programa da comunidade. Você que está do outro lado tem que mandar sua dica lá para o TV em Tempo Online ou para o Facebook. Tem que seguir o Instagram da TV e tem que curtir a página do Facebook também, tá bom? Os meninos estão disparando algumas dicas e agora sim o Emerson Santos. Oi Emerson, é contigo! Pois é, eu estou aqui na ultra popular drogaria mais barata do Brasil e olha gente, nós temos aqui a semana, semana da promoção e da oferta novidade para você que é fraldas, viu? Grande mega feirão em fraldas e é claro, aqui não é promoção não, aqui é preço real, né isso Eduardo? É verdade, é preço baixo de verdade gente. Nós estamos com promoção, não é promoção, é preço baixo de verdade na fralda, no leite, no medicamento, no suplemento. 20, 20% de desconto. E tem também o Rasga Preço, hoje o Rasga Preço... Vamos de Rasga Preço! Meu ômega 3 com 120 cápsulas de 1000mg de R$ 39,99 a R$ 14,99. Concorrência tá louca, desesperada, é preço baixo de verdade. Meu Massajol pra quem é atleta, atividade física intensa, moderada. Aqui ó, spray de R$ 39,66 a R$ 9,99. Não tem limite de quantidade, quem quiser pode pegar a quantidade que quiser. Comprar nota caro pra revender. Pra revender sem problema. Meu paracetamol em gotas, de R$ 8,51 em gotas. Pra criança, adulto também pode usar. Esse aqui ó, de R$ 8,51 a R$ 1,48. Gente, é preço baixo. Vem comprar, vem conferir. Período de gripe, resfriado, dor no corpo, moleza, virose. Tá aqui ó, R$ 18,40 a R$ 2,99. Barato demais! Barato demais! Barato demais! Agora é o seguinte, tem mais! Pra finalizar, aqui o rasga preço, vitamina, suplemento e vitamina completo de AZ com ômega 3. De R$ 110,90 a R$ 49,90. E a partir de R$ 50,00 eu parcelo no cartão, tá? Vem conferir, preço baixo, é preço baixo de verdade. É isso aí, é preço baixo de verdade. Olha só o leite ninho, R$ 10,49 a lata. Olha essa promoção maravilhosa pra você comprar e aproveitar. Márcia, volto contigo! Obrigada, Emerson, são 12 horas e 31 minutos. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Um grande beijo pra vocês que estão aí do outro lado, mas amanhã tem mais. Fica ligado que amanhã tem mais programa da comunidade. E na sexta-feira vai ter resultado de sorteio no feriado, vai ter resultado de promoção aqui no Agora, tá bom? Continua mandando suas dicas lá pro TV em Tempo Online e lá pro Facebook. Beijo, gente! Fica agora com Socorro Sampaio no Fala Amazonas.